Música Música Agora nós vamos fazer a questão de número 2. Se você quisesse representar graficamente as informações abaixo, qual seria o tipo de gráfico mais adequado em cada caso? Letra A, usuários de celulares comuns e smartphones separado por faixas etárias. Bom, pessoal, vocês vão colocar o quantitativo de usuários de celulares e as idades, né? Então, pra esse aqui, o melhor é o gráfico de barras. Tá? Gráfico de barras. Onde podemos colocar... Onde podemos colocar as faixas etárias em cada um dos eixos. Tá bom? Então, esse aqui é o melhor, é o gráfico de barras. Gente, o gráfico de barras é aquele que a gente faz as barrinhas, certo? Desse jeito aqui, ó. Tá ok? Então, esse gráfico é o melhor pra fazer a letra A. Agora, a letra B. Percentual de pessoas que moram em cada região do Brasil. Bom, quando se fala de percentual, porcentagem. E o gráfico que é melhor pra trabalhar com porcentagem, é o gráfico de setor, tá? O gráfico de setor, onde podemos representar dados em porcentagem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Só não esquece de dar um curto no meu vídeo, comentar e compartilhar, caso você goste. Tá ok? Tchau.